O programa Jogo da Vida apresentado por Márcia Goldschmidt recebia ao vivo o cantor Vaguinhos. De repente, um susto, o homem e a Márcia invade o palco. O que é isso? Eu venho aqui pedir ajuda. Ei, produção, o que é isso? Se cortar, vai me ligar aqui no celular e eu vou... O que é isso, gente? Fica quieto. Eu escrevi pra cá, pra pedir ajuda, porque faz três anos que eu não vejo a minha filha. Nós vamos te ajudar, nós vamos te ajudar, calma. Por favor, querido, nós estamos no ar ao vivo. Nós vamos te ajudar. Por favor. Moacir pega o microfone das mãos do cantor e pede ajuda. Márcia tenta acalmá-lo, mas o homem está muito nervoso. Tá bom. Você precisa de uma ajuda nossa? Por favor, gente. Você precisa de uma ajuda nossa? Durante seis minutos, o Jogo da Vida segue sendo exibido. Depois é retirado do ar. Pô, é louco. Não, eu quero que põe no ar. E agora? Eu quero que põe no ar. Me dá um pau, esse chelizinho aqui. Não, não, não. Ele está armado, eu estou mandando. Seguranças da Band distraem Móssir. Um policial militar apaisana que assistiu o programa consegue dominá-lo. A arma é retirada das mãos dele. Não, eu quero que põe no ar. Não, eu quero que põe. Um assírio é conduzido para uma sala fora do estudo onde era apresentado o programa. Estou há sete anos tentando ver minhas filhas e sempre lutando na justiça, a hora não podia ver, depois não podia mais. E agora fazem três anos que eu não posso ver nenhuma das duas. E eu até tentei no Natal, eu fui no programa do Ratinho, fiquei lá com uma faixa lá na porta, escrevi no Gugu, Gugu me ajuda, eu quero ver minhas filhas. Pediram um exame de sanidade mental para mim e para ela também, só que aí eu fiz o exame, o médico psiquiatra do IMESC atestou que eu era uma pessoa normal, que eu não tinha nenhum problema com relação a ser pai ou não ser pai. A polícia chega e verifica o revólver 38 que estava com o Moacir, em seguida ele é levado para a delegacia. Moacir foi levado para a 34ª delegacia de polícia, onde o caso foi registrado. Moacir Camargo Borges é vendedor e tem 32 anos. Eu fico toda arrepiada, bicho, porque assim, você vê que o Vaguinho está rindo, as pessoas do balé estão duras e eles estão me falando aqui, que todo mundo, chega a me dar nervoso ver esse negócio apontado ali. Juro por Deus que eu fico nervoso de ver, eu estou toda arrepiada. Esse revólver está apontado para esse câmera que está aqui do meu lado. E ele que está me contando tudo o que aconteceu ontem aqui à tarde de verdade. Ele falou, Astrid, a gente achava que era brincadeira, que era alguma coisa do programa, alguma historinha que ia acontecer para cima do Vaguinho. Ficou todo mundo duro, está duro, ele está duro até agora. Todo mundo que está aqui está duro. E foi a sorte, né? E foi a sorte, fica todo mundo duro, achando que era alguma coisa ali que ia acontecer com o Vaguinho e tal. A sorte do Vaguinho ficar rindo, a sorte que as meninas ficarem paradas. Porque se rola um pânico, tu já pensou esse cara com uma arma carregada? Bom, ele foi para a delegacia e a gente tinha uma equipe acompanhando o que aconteceu agora com ele. Ai, que nervoso olhar em frente. Depois de ser dominado dentro do estúdio da TV Bandeirantes, o vendedor Moacir Borges, de 31 anos, foi levado pelos policiais do Gói, um grupo de operações especiais até a delegacia do bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo. No distrito, algumas testemunhas ainda assustadas contaram como tudo aconteceu. Eu entrei e quando me deparei no palco, eu vi aquela cena onde tinha um sujeito armado e que ele estava fazendo uma espécie de uma manifestação dele, enfim, não dava para entender muito, muito revoltado, estava alterado, nervoso e com a arma na mão. Eu vi a Marcia Goodsmith assustada. O vendedor afirmou na delegacia de número 34, onde o caso foi registrado, que só falará em juízo. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, violação de domicílio, perigo de vida e perturbação do serviço telegráfico ou telefônico, por ter prejudicado a programação da emissora. Segundo o delegado que registrou o boletim de ocorrência, a arma utilizada por Moacir estava municiada, e o acusado oferecia risco para as pessoas que trabalhavam, participavam e assistiam ao programa Jogo da Vida, apresentado por Marcia Goldsmith. O que oferecia risco, então, para as pessoas que estavam dentro da TV Bandeirantes? Sem dúvida, perigo de vida, uma pessoa que poderia causar um estrago muito grande na TV Bandeirantes. A arma utilizada para invadir a emissora foi apreendida. Haviam cinco cápsulas no tambor do revólver de calibre .38. Agora a Polícia Civil quer saber onde o vendedor arrumou a arma utilizada na ação. O revólver está registrado, e até o final da madrugada de hoje, ninguém havia feito o boletim de ocorrência, dizendo que ele havia sido roubado. Dependendo das investigações, o proprietário da arma também poderá ser indiciado pelo crime. O policial militar que desarmou o vendedor contou como tudo aconteceu. Eu subi no palco e fiquei esperando um momento que ele desse uma falha, algum deslize, alguma coisa do sentido, né? Que desse uma vacilada. Aí, quando ele deu uma olhada para o cinegrafista, alguma coisa no sentido assim, eu fui e tirei a arma da mão dele e foi o que aconteceu, né? Meu rosto estourou todinho, assim, de espinhas, quer dizer, por uma situação de auto-estresse. Eu sei que eu sou uma mulher forte, eu sei que eu sou uma mulher... Mas o meu programa também, ele depende muito do meu estado de espírito. Eu sei, eu quero repensar algumas coisas e eu não sei te responder. Você quer repensar o quê, minha filha? Pelo amor de Deus, você não vai pensar em parar de fazer televisão, não. Você até pensou nisso? Você chegou a pensar nisso? Não, minha filha, pelo amor de Deus. Quer dizer, isso aí acontece uma vez em um milhão, não vai acontecer de novo. E você demonstrou ser uma mulher de fibra, de força, enfrentou a situação. Mas, pelo amor de Deus, não pense em parar de fazer televisão, não. Porque nós, da Band, precisamos muito de você. Você não é só uma das maiores audiências da casa, como é uma grande companheira. Pelo amor de Deus, minha filha. Mas você já analisou até... Bom, vamos dar um tempinho para a Márcia se refazer, vai. Deixa eu ver o Lúcio Tabarelli, que acompanhou o momento da prisão do vendedor, o Camargo aí. Deixa eu ver na tela. O rapaz vai sendo levado pela polícia civil para fora da rede bandeirantes de rádio e televisão. Diversas viaturas, tanto da polícia civil como da militar, estão aqui na porta. E ele finalmente vai sendo colocado no carro de polícia. E finalmente, cerca de uma hora depois, o vendedor Moacir deixa as dependências da emissora. Ele vai direto para a delegacia. Bom, deixa eu parar um pouquinho de falar com a Márcia, porque o Guilherme Bentana vai entrevistá-la agora. Porque esse tipo de pergunta que eu faço é que está deixando ela nervosa. Esse negócio dela parar de fazer televisão. Eu sou meio besta para fazer pergunta, eu pergunto mesmo. Mas eu gostaria que o Bentana, por favor, fizesse algumas colocações com a Márcia. E eu vou aguardar mais um pouquinho, que eu tenho mais perguntas para a Márcia. Pois não, Bentana. Tá certo. Márcia, qual o momento de maior tensão? O momento em que você parou, que caiu a ficha, você falou, gente, realmente isso está acontecendo. E agora? Não, sem dúvida, o momento de maior tensão foi aquele que eu percebi que eu precisava deixar o estúdio, mas eu não podia deixar o estúdio. E aí, você fica... Foi terrível. Foi um impasse, foi uma situação... Não dá, não dá para descrever. É uma coisa impossível de demonstrar. Eu tinha que ficar, eu tinha que sair. E se eu saísse, tudo de ruim podia acontecer. E se eu ficasse também. Bentana, infelizmente, nós temos um problema de som aí. Eu pedira que a Márcia falasse mais próximo do microfone. Eu vou continuar a entrevista com ela, mas só por isso. Porque o som não está legal. E é importante a Márcia falar hoje. Márcia, por favor, fale um pouco mais próximo do microfone. Porque a voz do Bentana não dá nem para ouvir. Mas o detalhe é o seguinte. Você analisou essa possibilidade mesmo de deixar a televisão ou não? Olha, sim. Com certeza. Claro que pode ser uma reação momentânea, um impulso, uma coisa puramente sob estresse. Mas é uma possibilidade. Porque, e quero dizer que você não faz perguntas idiotas, nada disso. Você é uma pessoa muito querida. Por isso que eu estou aqui falando com você. Que nós temos uma boa relação desde a sua chegada aí na Band, onde eu já estava. Porque somos profissionais que se respeitam. Então, estou com o maior prazer falando aqui com você, apesar de estar horrorosa. E depois eu vou te xingar por causa disso. Que ninguém merece uma cara dessa no ar. Mas, Datera, eu acho que, você sabe, eu faço um trabalho muito difícil. Toda a minha carreira é voltada para ajudar na solução dos conflitos, dos relacionamentos, conflitos familiares entre marido e mulher, mãe e filho, sempre. Agora, no jogo da vida, nós lidamos com o amor, com o sonho que cada um de nós tem, de ser feliz no amor, de ter uma família, enfim. E é tão difícil quando você quer fazer isso, mas não depende de você. Porque tudo que a gente pode fazer no programa é produzir, é montar esquemas para que as histórias possam acontecer, os casamentos sejam maravilhosos, etc. Mas nós não podemos influenciar nos sentimentos das pessoas. Nós não temos esse poder sobre o que uma pessoa quer, se a pessoa gosta ou não gosta da outra. Essa não é uma decisão que está nas nossas mãos. E, às vezes, eu acho que a responsabilidade fica um pouco grande demais. E, principalmente, você também se sente, no meu caso, por exemplo, muito mal valorizado quando as pessoas não entendem. o quão difícil é esse trabalho, a dificuldade que nós temos de colocar esse programa no ar, de lidarmos com essas histórias de forma que as pessoas se saiam bem e, às vezes, o final não é feliz. E aí você sabe, né, da pena, todos aqueles ataques e todas essas perseguições e tudo vai enchendo. Eu acho que foi uma bobagem sua você abandonar o programa diário que você dava 11, 12 pontos de audiência e passava, inclusive, a TV Globo, nas tardes aqui na Bande. Bobagem sua e de quem tirou também o programa do ar. Acho que não foi decisão. Até o dono da televisão, até o Johnny, né, me confessou que gostaria de vê-la você, de vê-la, aliás, desculpe a redundância, de vê-la todos os dias na Bande. Que, a minha opinião também, você devia ter um programa diário aqui. Mas começou muito policiamento, é muito crítico de televisão enchendo o saco. É muito crítico, parece que as televisões fazem televisão para os críticos. É por isso que eu quero que esses críticos todos, ou a maioria deles, que tem os bons, mas tem uns que não valem absolutamente nada, tem os bons. Quero que eles todos se explodam. Porque a gente faz televisão é para o povo, não é para crítico de televisão que a gente faz televisão. Você entendeu? Mas até isso, os caras forçaram o seu programa a sair do ar. Que dava 11, 12 pontos a audiência. Essa é a realidade. E acho que é uma bobagem você não voltar a fazer programa diário. Acho que é uma bobagem você pensar, apesar de ter sido um caso terrível esse aí, de você pensar em parar de fazer televisão. Deixa eu ver mais um trecho aqui. Eu quero o trecho de como tudo aconteceu, porque tem muita gente chegando em casa agora. De como foi. A Márcia estava falando com o Vaguinho e, de repente, apareceu esse Moacir Camargo com arma em punho. E foi esse rolo todo que o Brasil inteiro está comentando. Põe na tela. Agora... A Band, também a primeira rádio a tocar foi a Band. Opa! O que é isso? O que é isso, rapaz? O que é isso não? O que é que é? O que é isso? Eu venho aqui pedir ajuda. Ei, produção, o que é isso? O meu, não pode cortar não. Se cortar, vai me ligar aqui no celular e eu vou... O que é isso, gente? Fica quieto. Por favor, querido, nós estamos no ar ao vivo. Nós vamos te ajudar. Eu sei. Por favor. Eu sei. Tá? Por favor. Eu vou te dar toda a atenção que você quiser. Você quer que eu tire o programa do ar? Não, não, vai ficar no ar. Eu quero que você tirar do ar... Tá bom. A pessoa vai... Você precisa de uma ajuda nossa? Por favor, gente. Você precisa de uma ajuda nossa? Eu quero falar o seguinte. Eu vi aqui que veio a Grete. Eu não sou a Grete. Não. Tá, então ninguém pode me ajudar. Então, só vou dar um recado pra ela. Eu assisti o Juliano e ele... Desculpa, só posso... Eu tava vomitando. Eu queria saber o seu nome, por favor. Moacir. Eu sou a Márcia e eu tô preocupada com o que tá acontecendo com você. Por favor, acredite em mim. Eu quero conversar com você. Quer sentar aqui comigo e conversar? Eu quero que não é loucura. Não, querido, eu acho que você tá sofrendo. Eu acho que você tá sofrendo. Eu ia... Você não tá sofrendo? Eu ia fazer uma besteira. Você tá sofrendo. Eu acho que eu tô aqui. Por favor, silêncio na plateia, por gentileza. Por um pouquinho de sanidade que eu ainda tenho. Mas você tá sofrendo. É por isso que você veio aqui. É. Então, eu vou... Eu quero entender o que tá se passando com você. Eu quero te ajudar. Eu vou deixar. Mas, querido, por favor. Você tá assustando as pessoas. É só por isso. Eu quero te ouvir. Vou te ouvir com o tempo que você quiser. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu deixo. Você quer ver suas filhas? Me ajudar a servir as minhas filhas. Você quer ver suas filhas? É isso. Ela não tá deixando? Não. Por quê? Não sei. Não. Eu quero que põe no ar. E agora? Eu quero que põe no ar. Me dá um pau. Se ele vir aqui... Não, não, não. Ele tá armado. Eu tô mandindo. Fala cá, tem segurança. Pegou ele? Eu só vou acabar. Eu só vou acabar. Moacir. Não, espera. Depois a gente conversa. Eu só queria dizer. Ele foi contra. A semana passada foi descoberto nos Estados Unidos. Eu só vou acabar. 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 Obrigado.